Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo ótimo na parte do Senhor Nosso Deus, amém? Olha só gente, hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês, vocês estão vendo né, eu cortei meu cabelo curtíssimo, meu cabelo tá muito curto e tem um vídeo já aí no canal, vocês vão ver como está curto meu cabelo, bem curto. Então hoje eu resolvi gravar pra vocês um vídeo sobre coisas que não te contam sobre cortar o cabelo né, todo mundo recomenda que você, você que tem cabelo afro, quimicamente tratado, muita gente recomenda que você corte seu cabelo e tal, assumir seu cabelo black, seu cabelo como é de origem, mas nós encontramos, depois que cortamos o cabelo, temos muitas dificuldades né, a primeira coisa que vai lá mexer com você é a sua personalidade, quando você corta o cabelo, a primeira coisa que vai acontecer com você que não te contam é a respeito da sua personalidade, qual é a sua personalidade? Será que você tem a personalidade de encarar um cabelo curtinho, curtíssimo no caso do meu, mexe bastante com sua personalidade, então você vai pensar muito bem antes de você cortar o seu cabelo. A segunda coisa que eu acho, que não te contam a respeito de quando cortar seu cabelo, é que você vai sentir falta dos seus cabelos, não tem jeito, você vai sentir falta, mas você vai tomar um banho e tal, você vai ver, olha o tamanho do seu cabelo, você passa, tem cabelo, cabelo, cadê o cabelo né, fica aquela coisa, aquela falta que é sua, que fazia parte de você aquele cabelo e você não tem mais aquele cabelo. A terceira coisa que não te contam a respeito de cortar o cabelo, é que os cabelos, ele fica sem forma a princípio, você corta o cabelo, o cabelo fica sem forma, você tenta botar uma forma no cabelo, você tenta pentear e não tem nada que der jeito no cabelo, gente, que é realmente complicado a princípio, para você se acostumar com esse cabelo assim, então você deve pensar realmente bem. A quarta coisa que eu, que ninguém me contou a minha respeito de cortar o cabelo, é a respeito do nosso psicológico, nosso psicológico fica um pouco abalado com isso né, essa diferença que tem da gente cortar o cabelo de hora para outra, você ter cabelo comprido e você retornar assim com o cabelo tão curtinho, é bem complicado o seu psicológico ficando tanto assim abalado, você precisa ter muita autoestima, você precisa confiar em si mesmo, encarar que tudo vai dar certo, tudo vai ficar lindo, que você é linda né, independente do que lhe ocorra, vai dar tudo certo, mas é complicado a princípio. E a quinta coisa também que não me contaram e não me contaram a respeito de cortar o cabelo, é a respeito de dessas estratégias né, a gente fica pensando em estratégias para poder o cabelo crescer mais rápido, a gente quer que o cabelo cresça da noite para o dia, então a gente começa a assistir bastante filmes, ver vídeos no YouTube, procurar crescimento acelerado do cabelo e por aí vai. Então uma série de coisas que não te conta realmente fica muito complicado, mas a gente deve encarar de frente. Já cortou, não tem mais jeito né gente, essa é a minha ideia do que eu acho, do que eu penso em coisas que não me contaram a respeito desse cabelo assim tão curtinho viu, mas estamos aí, estamos junto, curte o vídeo aí gente, se vocês gostaram tá bom? Tchau tchau!